Segura ele 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 Tá correndo gente de montão Sim, tá, pega ladrão Ele não fica um, meu irmão Sim, tá, pega ladrão Não fica um, meu irmão Ele não fica um, meu irmão Sim, tá, pega ladrão Não fica um Você me chamou para este pagode E me avisou que aqui não tem pobre Até me pediu pra cruzar de mansão Porque eu sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nada Doutores, senhores, até magnata Por ordem da inteira que a discussão Tirei a minha conclusão Sim, tá, pega ladrão Ele não fica um, meu irmão Alô, Jojo! Não fica rápido na compadaria, hein? Não fica um, sim, tá, pega ladrão Ele não fica um, meu irmão Sim, tá, pega ladrão Não fica um, meu irmão Até dispar, cara, pega ladrão Não fica um, meu irmão Você me chamou para este pagode E me avisou que aqui não tem pobre Até me pediu pra pisar de mansinho Porque eu sou da cor, eu sou escurinho Aqui realmente está toda nada Doutores, senhores, até mais de nada Com a bebedeira e a discussão Tirei a minha conclusão Pouca meu amigo, é da minha bachada Eu ando tranquilo e ninguém me diz nada Na campurão não vai com a justiça, mas não há ladrão e é boa a polícia Nada parece a suéca bacana, que leva o bagulho e se deixa a grana Não há como esse ambiente pesado, que você me trouxe para ser roubado Sinto pra recalação, vermelho no final, vermelho no final Parece que é Xatuba, cidade dos ocupados de croca Não tem ladrão, não tem mesmo Não tem ladrão, vermelho no final, vermelho no final Não tem ladrão, vermelho no final